Olá pessoal, sou o Alexandre Zibbert aqui da NVIDIA e hoje temos um convidado especial, o nosso querido Tito. Fala Ziba! Pra quem não conhece, o Tito é um especialista não só em hardware, mas tudo relacionado também a jogos competitivos, é caster também. E esportes! Tem muitos anos de casa, tem muita experiência, muito conhecimento. E a gente tem a campanha de Frames Win Games. Então a gente tá mostrando como é melhor jogar com um FPS mais alto, uma taxa de atualização mais alta. E os benefícios disso, o que acontece no jogo quando você trabalha com essas taxas mais altas. A gente fez alguns vídeos, já tem aqui no nosso canal, o vídeo que a gente vai analisar aqui hoje, vocês vão achar aqui na descrição. E a gente quer meio que decodificar tudo isso, passar de uma forma mais simples. Então a gente vai assistir aqui o vídeo do Tony Tamaço, meu chefe, que é o vice-presidente de Technical Marketing, onde ele analisa todos esses detalhes e a gente vai comentando em cima dele. Antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, dá um pause, escreve nos comentários, depois vocês podem editar mais FPS, mais vitórias. Responda aí depois, depois que terminarem o vídeo, manda a conclusão também, vamos lá. Uma observação, lá na NVIDIA, lá em Santa Clara, eles fizeram essas capturas, o jogo do exemplo aqui é o CS, mas um detalhe curioso é que eles usaram uma câmera de 1000 FPS. E 1000 é um número ideal porque cada frame tem um intervalo de 1 milissegundo. Então a gente consegue, contando os frames entre diferentes coisas que acontecem no jogo, saber o tempo exato daquele que as coisas aconteceram. Vamos, né, seguindo o vídeo, a gente vai vendo, a gente vai pausando, a gente vai comentando, por aí vai. Vamos ler aí os fenômenos. Aqui ele tá falando, olha, a gente vai analisar a relação entre a taxa, os RECs, né, que é a taxa de atualização do monitor, e os FPS, né, que é a taxa de processamento do sistema, né, não só da placa de vídeo, né, óbvio que a placa de vídeo é a parte mais importante, mas do sistema como um todo e qual a relação entre eles. Pode chamar hertz a velocidade com que o monitor mostra as coisas pra gente. Olha que interessante, esse gráfico que eles querem mostrar é a taxa de atualização do monitor é fixa, ela é constante. Pode ser o monitor é de 60, 154 ou 240 hertz. Essa taxa é sempre a mesma, né, um valor desses, mas ela é regular. Enquanto que a taxa de processamento do jogo, né, da máquina, ela é variável, né, então podem ser mais ou menos do que a taxa de atualização do monitor, e o importante é que elas não necessariamente encaixam, são sincronizadas uma com a outra. A gente vai entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Essas variações aí são basicamente, né, a diferença de FPS quando você tá andando pelo mapa, dependendo da situação que você tá no jogo, né, o que realmente varia. Então, a hora que você tá parado na base é 300, aí você vai jogar uma smoke molotov, cai pra 200, 180, isso é normal, né, mas o monitor não tem como não ser constante realmente ali. Use render rate or frame rate. While it might average 60 frames per second, some frames are faster and some frames are slower and they don't perfectly align. Você vê, um detalhezinho aqui, mesmo que você tenha, por exemplo, uma média de 60 FPS, alguns frames demoram mais e outros menos para serem processados, mesmo que no total, cada frame é diferente, é mais ou menos onde a gente quer chegar. O ideal é que ambos sejam o mais alto possível, então, tanto que a máquina possa processar os jogos a uma taxa bem alta de FPS, e o monitor também possa se atualizar em uma taxa bem alta de Hz. Cenário dos sonhos. Suidez, isso é muito interessante. O que eu acho impressionante, vamos só ver. 240, bonequinho vai lisinho. O 60, a gente tem a sensação que ele vai em fotos. E logo nessa primeira tela, a gente vê aí, né, que já começa a fazer até o ghost, seria o efeito fantasma de onde o boneco deveria estar, mas não está. Como eles fizeram a captura com a câmera de 1000 FPS, diminuíram a velocidade para que cada frame de atualização do monitor de 240 Hz encaixe com 30 FPS, que é o vídeo que a gente está assistindo, mas as outras também foram atrasadas, né, digamos, a velocidade foi reduzida na mesma proporção. Então, assim, a gente pode ver, por exemplo, na imagem de 60 FPS, que ele está aqui e depois ele está aqui. Enquanto isso, o de 240, você vê aqui, aqui e aqui, no mesmo tempo, de vez em quando elas encaixam, porque é quando você tem a atualização, né, do monitor de 60, mas o que dá para mostrar aqui, não só que a imagem é mais fluida, mas você até vê antes, né, porque você tem mais etapas no meio. Então, a informação chega para você primeiro nos 240 Hz, está chegando bem mais rápido, a gente consegue ver já essa diferença logo no início aqui. A fluidez que ele vai comentando aí. Explica a questão da taxa de atualização, tudo bem? Olha que interessante o exemplo da bolinha ali, ó, que aqui está em 60, ó, 60 FPS, 60 Hz, então ela vai meio que... Em saltos grandes. Ela é transportando ali. Enquanto que no exemplo de 240, você vê essa animação muito mais fluida, aqui, de novo, eles atrasaram, né, diminuíram a velocidade para ficar igual, mas você vê que tem mais quadros de animação, então você vê melhor o movimento. É mais uma questão de percepção de fluidez. Eles ainda, nessa hora do vídeo, ainda nem estão entrando tanto nessa questão do tempo de resposta, mas está tudo relacionado. O bracinho do boneco fica para trás o tempo inteiro, pessoal. Muito difícil você ver a linha aqui. O próximo é o Ghosting. O Ghosting é o próprio nível de experiência. Aqui, é isso. Esse é o ponto-chave do negócio. Quando você está... O melhor exemplo para a gente falar disso aí, Zibbert, ainda mais falando do CSGO, é WP. Quando você está cravado em algum pixel de WP, e o boneco passa e você erra o tiro, às vezes o pessoal reclama da hitbox do CS, ou de repente o tick rate do servidor, mas se você estiver na situação ali de 60 Hz, o boneco já pode ter passado, e você tirou o efeito fantasma dele. É muito difícil você conseguir ter algum tipo de reação contra esse efeito do Ghosting. O jogo sendo processado mais vezes, você vê, digamos, tudo sendo atualizado em instantes diferentes. É. Enquanto que no caso de 60, por exemplo, você vê esses intervalos são muito grandes. Então, no momento que você... Beleza, eu consegui achar o alvo, eu consegui acertar ele, mas aquela informação já está velha, ele já saiu dali. Isso tudo não depende da qualidade do monitor que você tem. É só da taxa de atualização. Basicamente, esse é o limite dos 60 Hz. Uma coisa que muita gente me pergunta, eu vejo muita dúvida na internet é, monitor gamer com MS, tempo de resposta menor, porém 60 Hz de qualquer forma. Não vale a pena pagar caro nisso, pagar mais caro. Melhor tentar saltar já para pelo menos um 4x4, porque aí sim a diferença, a pessoa vai conseguir jogar melhor. A gente está analisando aqui tudo no cenário, assim, competitivo, absurdo mesmo. De cada milímetro, cada milissegundo, pode ser a diferença entre você ganhar ou perder um campeonato, por exemplo. O rastro é muito grande mesmo. O 4x4 é bem pouco, existe, mas... Ele é menor e também, digamos assim, é mais escravo. Enquanto que 60, além de ser grande, você praticamente vê duas imagens ao mesmo tempo. Quase três, né? Ainda existe Ghost em 240, mas é bem pequeno. Vou dar uma pausa. O tiro é o seguinte, tem gente que abre o CSGO e roda em modo janela e dá muito mais quebra de imagem. Chega na hora que ele mostra o lado, ó lá. Isso é o V-Sync ligado, que evita a quebra de imagem, né? Mas, como o Ziba tinha comentado, isso aí gera input lag. Qual que é o motivo para o V-Sync... Por que a gente não pode jogar CSGO com o V-Sync e gera input lag? O que acontece? Porque você impõe um atraso entre o processamento da imagem e a exibição dela. Vamos supor, a sua máquina pode rodar 300 FPS. Então, cada frame a 300 FPS demora 3 milissegundos. um monitor de 60, 60 FPS, você tem uma janela de 16 milissegundos entre uma atualização e outra de tela. Nossa! Então, ele vai rodar o frame, vai processar tudo, vai terminar o trabalho dele em 3 e vai ficar os outros vezes esperando, não fazendo nada. Então, a hora que a imagem finalmente for exibida na tela, muita coisa já pode ter acontecido nesse meio tempo. Viu o inimigo, você atirou nele, mas você está atirando no lugar errado, porque ele já saiu de lá. Isso no CSGO, vocês podem testar à vontade. Liga o Vsync, tenta mexer no mouse, vai parecer que tem manteiga no mousepad. É um input lag muito violento. No CSGO é muito latente isso aí. Enquanto que com o Vsync desligado, o subproduto que a gente tem é o Tering. Então, você tem essa desincronia, porque você não está forçando a placa de vídeo a trabalhar na caixa do monitor. Ela está trabalhando do jeito que ela pode, no máximo desempenho que ela pode, mas o monitor também não está se preocupando em exibir a imagem perfeita. Ele recebe o que a placa mandar. Enquanto ele está escrevendo a imagem, o frame já mudou. Então, chega um frame mais recente em um pedaço da tela, enquanto que o resto da tela está mostrando o frame anterior. E onde atualiza primeiro a tela? Onde que aparece primeiro? Ela varre de cima para baixo. De cima para baixo. E o problema é que normalmente você está mirando o alvo que está longe. Então, normalmente ele está na metade superior da tela. Então, assim, você fica meio que preso a essas duas opções. Geralmente, num cenário competitivo, ainda assim, é melhor jogar com o Vsync desligado que você tem um tempo de resposta melhor. É porque essa questão, todo mundo realmente joga com o Vsync off, CS, FPS tem que estralar, tem a quebra de imagem, no 240Hz acontece menos, mas todo mundo vai estar jogando nas mesmas condições. Isso é muito louco, olha só. Mas aqui ele explica a diferença entre o tearing a 60Hz e o tearing a 240Hz. Então, da mesma forma que a gente via o boneco se movimentando, digamos, naqueles saltos grandes em 60fps, em 240, 144 pelo menos, mas principalmente em 240, porque é um múltiplo de 60, você via ele se movimentando em saltos bem menores. Então, isso se reflete no tearing também. O tamanho do corte é um quarto, porque a taxa de atualização é quatro vezes mais alta. E aí você tem a sensação do jogo estar muito mais liso. Muitas vezes, eu já recebi muita mensagem assim, a pessoa tem 60Hz, a 300fps, fala, não está liso o meu jogo. Então, eu acredito, mesmo que o Vsync esteja desligado, você fala, eu mal percebo o tearing. Porque eu já tive, pessoal, eu tive 60Hz, era um 1600x900 de resolução, depois eu fui para um 120Hz full HD, eu senti uma diferença bem bruta, e hoje eu estou com 240. Quando eu fui para 240, a sensação de ser tudo mais liso, do rastro do mouse, é muito, é mais agradável aos olhos. No desktop mesmo, você sente o mouse mais conectado, porque você vê aquilo tudo acontecendo em um intervalo menor. Olha só. Aqui um exemplo, um exemplo prático, também naquele, feito com as capturas a 1000fps, que a gente consegue ver, olha só, o tamanho do corte, a linha de corte está bem aqui, então, isso é um frame anterior, isso aqui é o frame posterior. Em 240, é um quarto do tamanho do, da diferença entre os frames, no caso 60Hz. Isso vai explicar muita coisa para muita gente, a gente até agora não tinha oportunidade de monitorar esse tipo de coisa, desse jeito, cara. Já tinha uma ideia de como funcionava, mas não sabia exatamente como. E agora, olha só a diferença na quebra de imagem, é muito grande, isso que faz parecer que você está lagado jogando, mesmo com FPS alto a 60Hz. Olha lá, falando assim, nossa senhora, muita diferença, e um 4x4 ainda, acaba sendo bastante, quando a gente vê assim, olha só a movimentação. O final é o tempo de resposta, para mim, isso aqui é a parte mais importante. Um detalhezinho aqui, que é muito legal, é esse teste aqui que eles fizeram, pegaram o mouse, dá para ver que tem dois fios aqui, eles modificaram o mouse para colocar, junto com o botão, um outro fio para ligar esse LED aqui na tela. Assim que você clica no mouse, o LED acende, e daí você, o CS é um jogo que tem um pipeline bem curto, então você sabe que no frame seguinte você vai dar o tiro. Então, basta, fazendo a captura 1000 FPS, basta contar os frames e você sabe exatamente a latência do sistema todo. Aí dentro está incluído a latência do mouse, a latência do processamento do sistema, da placa de vídeo e do monitor exibindo a tela. E aqui, agora a gente vai ver como é essa diferença quando você está com o jogo rodando a 60 FPS no monitor de 60 Hz e o jogo rodando a 144, 240 FPS no monitor de 240 Hz. Aí ele está explicando também essa questão de latência, a gente está vendo ali que nesse servidor o pessoal está com 200 de ping, ele clicou na cabeça do bum, é quase um segundo depois que foi contabilizar aqui. Então ele explica a diferença de latência de internet. Só para você não confundir uma coisa com a outra. Ele está falando da latência do seu sistema local. Isso não tem nada a ver com a latência até o servidor. Ele fez questão de explicar isso para não confundir com internet. Aqui, um exemplo. A gente tem 60 FPS, então imagine que o começo aqui do C e o final do D é um frame, então isso demora 16 milissegundos e ali dentro você tem o processamento da CPU, então o que o processador vai fazer para o jogo? Ele vai ler a posição do mouse, vai ler as teclas que você está apertando, vai receber o pacote de rede mais recente e vai atualizar o mundo do jogo e daí ele vai passar essas informações para a placa de vídeo, aí entra ali no G, que é da GPU, e ela vai montar a imagem e depois passa para o monitor, que é o D ali, que é o tempo que ele vai imprimir a imagem na tela. Então tudo isso, 60 FPS, 60 Hz, o sistema todo tem que fazer isso tudo antes da próxima atualização do monitor, assim a gente consegue atingir os 60 FPS, beleza? só que quando você passa para uma taxa mais alta, deixa eu até adiantar aqui. Vamos ver aqui. Nossa senhora, olha só a linha de trabalho do 240, cara. A quantidade de informações que vocês têm na tela é assustadora. Se vocês olharem ali, é um boneco saindo do cantinho do cimento ali na cache. Isso aí cabe em N situações. Se você for um WP, estiver cravado num pixel, ele vai aparecer primeiro para você. Se você for um 240, jogar contra um 60, a vantagem é total sua, entendeu? Vai depender de você clicar mais rápido e você vai conseguir clicar mais rápido. Um detalhe importante, pode ver que aqui os dois começaram ao mesmo tempo. Você tem três exibições antes da primeira. A primeira imagem do monitor de 240 aconteceu aqui. É. Enquanto que a mesma imagem do monitor de 60 aconteceu aqui na frente. Só que naquele instante de tempo, o cara que está vendo a 240, ele já está vendo o boneco mais na frente. Mais na frente. Porque você tem mais oportunidades de atualização do cenário de jogo e elas todas acontecem em intervalos menores. Aquilo ali é o tempo que você consegue processar um frame completo, né? E aqui em 60 é o tempo que demora para processar um frame completo. É muito mais. Assim, as imagens são as mesmas, mas aquele lá terminou muito antes, então ele já pode começar a trabalhar na próxima. Ele vai fazer quatro vezes isso, enquanto esse aqui só fez uma. É muito grande diferença, imagina a função assim, é muito grande diferença. Um outro detalhe, como as barras são mais curtas, isso significa que você também precisa de um hardware mais potente para rodar aquilo ali. Com 16 milissegundos, 60 fps, a sua CPU pode demorar X tempo para processar cada frame. A 240, você precisa também de uma CPU, de uma GPU mais rápida para conseguir fazer o frame naquele espaço de tempo, são 4 milissegundos ali, tanto a GPU quanto a CPU. O importante é que os dois estarem de acordo, os dois sejam rápidos os suficientes para atender aquela taxa. E para 240 hertz no CSGO não é qualquer computador. Por que acontece? Se cair de 240 fps, você vai perder a parte dessa vantagem. Você vai perdendo. Você vai numa trocação e o cara lá está a 180, você não vai ter toda essa vantagem. É interessante ver que dá o Ghost ali. Dá o Ghost no 60, é muito nítido. Mas olha a diferença da cabeça do boneco que é muito grande. Isso aqui acontece no final do tempo de processamento de um frame de 60. Então, o de 240 já avançou 2, 3 frames, você já está vendo uma informação mais recente, enquanto que o de 60 vai ser teletransportado daqui a pouco aqui para frente. Ele chega a acompanhar, chega a tocar. Olha só. Olha lá. É fotos. Aí já é o... É um estudo que a gente fez, usando dados que a gente teve acesso do PUBG e do Fortnite. E a ideia é que isso é um agregado de centenas de milhares de jogadores e dá para ver muito bem que independente do nível de cada um, os que têm mais FPS ganham mais. Tem um índice na taxa KD mais alta, então eles matam mais, eles morrem menos. Um detalhe importante que é bom a gente sempre observar aqui também é não é que se você saiu de 60 e você vai para 180, você automaticamente vai matar 90% a mais pode até acontecer. Não é exatamente isso. que você vai matar todo mundo que joga 120, não, mas você vai melhorar como jogador. Exatamente. Independente do nível, digamos, de habilidade inicial que você tem, você vai conseguir jogar melhor porque o sistema vai responder melhor para você. Porque assim, esse negócio de jogos competidos, pelo menos de FPS que a gente está falando aqui, que no caso essa é uma tabela de Fortnite e PUBG, a gente está falando de CS o tempo inteiro agora, mas qualquer jogo competido de FPS, sempre vai haver um momento que você vai chegar em uma barreira que você não vai conseguir desenvolver mais no jogo. Isso aconteceu comigo com o monitor, com o mouse, teclado, mousepad. Eu já saí de 60 Hz, fui para 120, hoje eu estou em 240. As melhores sensações que eu tinha jogando CS é FPS estralando, 300, 400 e o monitor 240 Hz, cara. Foi a melhor coisa assim para realmente mudar o nível. mas e a galera Ziba? O pessoal respondeu no começo do vídeo mais FPS mata mais? Tem um estudo isso aqui é... Interessante observar que assim, quem joga CS, por exemplo, há muitos anos, sempre que meio que soube disso, né? Você fala, eu sei, tá ok, eu preciso de um FPS alto que vai me dar um ping mais baixo, vai me dar um tempo de resposta mais baixo, eu vou jogar melhor. O interessante disso aqui é que agora a gente tem como provar os concretos para comprovar que isso acontece e a gente mostrou também analisar por que isso acontece, né? Se você vai querer começar a jogar 5, 10 horas por dia, investir no 240 também vai te ajudar. Às vezes o cara é casual, mas começa a jogar uma lobezinha, tem uns campeonatinhos que valem algumas coisas, vale a pena o investimento, vai te trazer retorno, é basicamente isso aí. Mas FPS ganha jogos? Aí é a resposta, ganha! Temos evidências para isso. Agradecemos a todos que assistiram até agora, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, fala, mostra, olha, tá vendo por que é importante jogar com FPS mais alto? Comentem, né? O que mais vocês gostariam de ver aqui. Obrigado, Zio, pelo convite, tamo junto, pessoal. Muito obrigado.